Everaldo dos Teclados Eu tanto amei, deixei meu cavalo, pão, nome e trovão Mesmo fora meu laço, meu velho givão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não, se for pra viver nesse reto, não aguento, não Saudade da fazenda, monta de viola, da minha escola, amigo zaqueiro Saudade da minha antiga viola, do meu boicigão Que meu pai me deu Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não, se for pra viver nesse reto, não aguento, não Se for a forrada Deixei meu cachorro, pão, nome e dourado, minha vida de gado Eu tanto amei, deixei meu cavalo, pão, nome e trovão Mesmo fora meu laço, meu velho givão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não, se for pra viver nesse reto, não aceito, não Saudade da fazenda, monta de viola, da minha escola, amigo zaqueiro Saudade da minha antiga viola, do meu boicigão, que meu pai me deu Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não, se for pra viver nesse reto, não aceito, não Música Eu vou deixar você ir embora, mas com minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Faz tempo que a gente tá ficando, mas o coitado não percebe Uma mulher assim como você, não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama, ele liga, parece que adivinha Quando a gente faz amor, e na hora que ela tava suadinha Eu dei uma lambidinha, você arrepiou Eu vou deixar você ir embora, mas com minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora, mas com minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Faz tempo que a gente tá ficando, mas o coitado não percebe Uma mulher assim como você, não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama, ele liga, parece que adivinha Quando a gente faz amor, e na hora que ela tava suadinha Eu dei uma lambidinha, você arrepiou Eu vou deixar você ir embora, mas com minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora, mas com minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Um apoio especial de Cláudio Celular Galá, tia doibão de papo, fui chegando nela Mas não demorou muito, a gente ficou Falou que era empresário, que tinha um arraio E nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade que eu não passo de um peão Eu tenho um carro velho e um coração E nos meus velhos quentes ela se amarrou E no final da festa pediu uma prova de amor Piri, 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 pirigate Calma quem me ama dando o meu chaval Piri, 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 pirigate Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Piri, 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 pirigate Calma quem me ama dando o meu chaval Piri, 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 pirigate Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Galá tinha dois bons de papo, eu fui chegando nela Mas não demorou muito, a gente ficou Falou que era empresário, que tinha uma Hilux E nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade que eu não passo de um peão Tem um carro velho e um coração E nos meus beijos quentes ela se amarrou E no final da festa pediu uma prova de amor Piri, 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 pirigate Prova que ia mandar no meu chavate Piri, 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 pirigate Eu só tenho amor, não tenho caminhonade Piri, 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 pirigate Prova que ia mandar no meu chavate Piri, 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 pirigate Eu só tenho amor, não tenho caminhonade Mais um sucesso pra galera Olha aí na grande Santarém, aquele abraço Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pé nesse teu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance, uma distração O meu corpo era sua diversão Mas o combinado era não ligar Mas tá sentindo a falta da cama amarrotada Da roupa pela casa Do cheiro do amor no ar Do cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e viu que estava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pé nesse teu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance, uma distração O meu corpo era sua diversão Mas o combinado era não ligar Mas tá sentindo a falta da cama amarrotada Mas tá sentindo a falta da cama amarrotada Da roupa pela casa Do cheiro do amor no ar Do cheiro de amor no ar Saiu na madrugada e viu que estava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Mais um pra galera curtir E verão dos teclados Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejado Eu perguntei o que? Ela me respondeu Eu quero dar safa rodejado Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejado Eu perguntei o que? Ela me respondeu Eu quero dar safa rodejado Hoje eu mato meu desejo E também mato desejo dela E foi a noite toda assim Ela agudada em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto Mas é dançar forró Beijando E toda noite foi assim Ela agudada em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto Mas é dançar forró Beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejado Eu perguntei o que? Ela me respondeu Eu quero dar safa rodejado Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejado Eu perguntei o que? Ela me respondeu Eu quero dar safa rodejado Eu hoje mato meu desejo E também mato desejo dela E foi a noite toda assim Ela agudada em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto Mas é dançar forró Beijando E toda noite foi assim Ela agudada em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto Mas é dançar forró Beijando Música 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 Simbora, meu parceiro da ICD, estamos juntos Nem todo cavalo respeita a esfora Nem toda mulher gosta de batom Embaixo do edredom a gente faz amor Nunca vim fazer calor debaixo de chuva Essa música vai especialmente pro meu amigo Aldaí Cedrez O Moral de Santaré E cada um com sua opinião E cada um no seu quadrado Os só falam de amor Outros e apaixonados Um só pensa em dinheiro Outros tem aferriado Um só quer apartamento Eu só quero fazer barriga É badejada, forró e mulher E o coração no pé E a poeira subindo Da minha vida eu faço o que dizer Não sei que me aceita, vão me aplaudir É badejada, forró e mulher No coração no pé Que a poeira subindo Da minha vida eu faço o que dizer Não sei que me aceita, vão me aplaudir E cada um com sua opinião E cada um no seu quadrado Um só falam de amor Outros e apaixonados Um só pensa em dinheiro Outros tem aferriado Um só quer apartamento Eu só quero fazer barriga É badejada, forró e mulher E o coração no pé E a poeira subindo Da minha vida eu faço o que dizer Não sei que me aceita, vão me aplaudir É badejada, forró e mulher E o coração no pé E a poeira subindo Da minha vida eu faço o que dizer Não sei que me aceita, vão me aplaudir É badejada, forró e mulher E o coração no pé E a poeira subindo É minha vida, eu faço o que quiser, porque quem me aceita é o homem é o mal de mim E o verão dos teclados Vai ter festinha lá em casa, pode chamar os amigos O paredão já tá ligado na beira da piscina O piso já tá lotado, a carne na churrasqueira Qualquer dia da semana, pra nós é sexta-feira Vai ter festinha lá em casa, pode chamar os amigos O paredão já tá ligado na beira da piscina O piso já tá lotado, a carne na churrasqueira Qualquer dia da semana, pra nós é sexta-feira Se a galera curte dançar, escutando-se som Se a galera curte dançar, escutando-se som E a galera curte dançar, escutando-se som Vai ter festinha lá em casa, pode chamar os amigos O paredão já tá ligado na beira da piscina O piso já tá lotado, a carne na churrasqueira Qualquer dia da semana, pra nós é sexta-feira Vai ter festinha lá em casa, pode chamar os amigos O paredão já tá ligado na beira da piscina O piso já tá lotado, a carne na churrasqueira Qualquer dia da semana, pra nós é sexta-feira Se a galera curte dançar, escutando-se som 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 Eu não tenho dó, eu não tenho pena Chegou sua vez de sofrer, de vir e com teus problemas Eu não tenho dó, eu não tenho pena Chegou sua vez de sofrer, de vir e com teus problemas Eu não tenho pena Essa vai especialmente pro meu parceiro Ney Agora é tarde pra voltar atrás Agora é tarde pra dizer Eu te amo Pra te dizer eu te amo Comigo você fez tudo o que quis Me pisou, me humilhou Eu tava apaixonado Mas tudo isso é passado E agora que o papel se inverteu E quem tá sofrendo não sou eu É você, é você Eu não tenho dó, eu não tenho pena Chegou sua vez de sofrer, de vir e com teus problemas Eu não tenho dó, eu não tenho pena Chegou sua vez de sofrer, de vir e com teus problemas Eu não tenho pena Eu não tenho pena Eu não tenho pena Chegou sua vez de sofrer, de vir e com teus problemas Agora é tarde pra voltar atrás Agora é tarde pra dizer Eu te amo Pra te dizer eu te amo Comigo você Comigo você fez tudo o que quis Eu não tenho pena Eu não tenho dó, eu não tenho pena Chegou sua vez de sofrer, de vir e com teus problemas Chegou sua vez de sofrer, de vir e com teus problemas Eu não tenho dó, eu não tenho pena Chegou sua vez de sofrer, de vir e com teus problemas Chegou sua vez de sofrer, de vir e com teus problemas Eu não tenho pena Essa é o meu parceiro Jão do Chão Jão do Chão de Viva Eu tava no forró, escutei uma zoada Era o vucu, 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 vem pra cá Então me aproximei, tá perto do palco O cantor que gritava, quem quiser pode dançar Eu tava no forró, escutei uma zoada Era o vucu, 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 vem pra cá Então me aproximei, tá perto do palco O cantor que gritava, quem quiser pode dançar É vucu, 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 queira bunda pra lá É vucu, 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 queira bunda pra cá É vucu, 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 queira bunda pra lá É tanto vucu, vucu, só não pode parar É buco, 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 queira a bunda pra lá É buco, 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 queira a bunda pra cá É buco, 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 queira a bunda pra lá É tanto buco, buco, só não pode parar Eu tava no forró, escutei uma zoada É buco, 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 queira a bunda pra cá É tanto me apaixonei, tá perto do palco O cantor que evitava, quem fizer pode dançar Eu tava no forró, escutei uma zoada É buco, 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 queira a bunda pra cá É tanto me apaixonei, tá perto do palco O cantor que evitava, quem quiser pode dançar É buco, 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 queira a bunda pra lá É buco, 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 queira a bunda pra cá É buco, 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 queira a bunda pra lá É tanto buco, buco, só não pode parar É buco, 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 queira a bunda pra lá É buco, 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 queira a bunda pra cá É buco, 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 queira a bunda pra lá É tanto buco, buco, só não pode parar Oh, Rossão! Eu te conheci depois que a gente largou Sei lá onde é que arrumou todo esse ódio de mim Agora eu tô aqui, em um bar de currutela Abrindo cerveja com dentro, tentando te passar pra frente Quem dera, porque você me bloqueou Deu parar de chorar em cima da tela Eu vou trocar meu celular no Nokia tijolão Que só manda mensagem e faz ligação Eu vi mais um vídeo seu, sem eu sendo feliz Certeza que a minha vida vai dar por um tri Me mata não, essa internet virou arma na sua mão Me mata não, essa internet virou arma na sua mão Agora eu tô aqui, em um bar de currutela Abrindo cerveja com dentro, tentando te passar pra frente Quem dera, porque você me bloqueou Eu parar de chorar em cima da tela Eu vou trocar meu celular no Nokia tijolão Que só manda mensagem e só manda mensagem e faz ligação Se eu ver mais um vídeo seu, sem eu sendo feliz Certeza que a minha vida vai dar por um tri Me mata não, essa internet virou arma na sua mão Me mata não, essa internet virou arma na sua mão E pra cantar essa, meu parceiro Gilson Azevedo Deixa comigo, meu parceiro, revelando as teclas Sai Gilson Azevedo chegando, papai Oi, só estou te ligando pra me despedir de você Suas coisas eu deixei na sala perto da TV Pode entrar aqui a porta, deixei só encostada O trabalho que você vai ter é subir as escadas Não esqueça, depois que sair pode bater a porta Troquei todas a tranca da casa, não quero que volte Vai embora enquanto seu rumo e busque sua sorte E não tente me ligar que eu não vou atender Pois o tempo que tanto queria, estou dando a você Vai viver a sua vida Não sou mais seu ponto de partida Me esqueça, por favor Me tira do peito, da sua memória Pegue nossas fotos, rasgue, jogue fora Delete os arquivos do computador Se não adiantar Vai naquele passeio do seu mané E enche a canapê, não aguenta de pé Não há melhor remédio pro mal de amor Oi Vira as escadas, não esqueça, depois que sair pode bater a porta Troquei todas a tranca da casa, não quero que volte Vai embora enquanto seu rumo e busque sua sorte E não tente me ligar que eu não vou atender Pois o tempo que tanto queria, estou dando a você Vai viver a sua vida E não sou mais seu ponto de partida Me esqueça, por favor Me tira do peito, da sua memória Pegue nossas fotos, rasgue, jogue fora Delete os arquivos do computador Se não adiantar Vai naquele passeio do seu mané E enche a canapê, não aguenta de pé Não há melhor remédio pro mal de amor Um alô especial pro meu parceiro José Tadeu da Silva E Feraldo dos Teclados E o seis do céu, fez o mar E deu pra noite a lua Em sete dias criou A maravilha do mundo Mandou o homem pra terra Mas tão só ele ficou Viu que faltava uma coisa Fez a mulher essa flor Ela nasceu com a magia do encanto E de um arco-íris linda despertou E no paraíso fez sua morada E a primavera toda perfumou E o homem que estava ali sozinho Numa tarde Numa tarde uma deusa encontrou Ela correu e abriu seus braços pra ele E sem ela nunca mais ele ficou O que seria do homem O que seria do homem Se me faltasse essa flor mulher Não existia poesia Pois ela era a musa que o poeta quer Ela é uma coisa divina Ela é uma coisa divina A obra mais prima Que Deus inventou A mais bonita escultura Doce criatura Mulher é amor Deus fez o céu Fez o mar E deu pra noite a lua Em sete dias criou A maravilha do mundo Mandou um homem pra terra Mas tão só ele ficou Viu que faltava uma coisa Fez a mulher essa flor Ela nasceu com a magia do encanto E de um arco-íris linda Despertou E no paraíso fechou a morada E a primavera toda perfumou E o homem que estava ali sozinho Numa tarde uma deusa encontrou Ela correu e abriu seus braços pra ele E sem ela nunca mais ele ficou O que seria do homem Se me faltasse essa flor mulher Não existia poesia Pois ela era a musa que o poeta quer Ela é uma coisa divina A obra mais prima A obra mais prima que Deus inventou A mais bonita escultura Doce criatura Mulher é amor Ela é uma coisa divina O tremendo Legenda Adriana Zanotto